Fogo Fogo Sai de mim Preciso de um tempo Um pouco de ar Medo Diz aí Os seus segredos E pode embarcar Vem Vai Sinto que o melhor a fazer É sair da sua vida Sinto que o melhor a fazer É tão difícil de ver É tão difícil entender A sombra A sombra É É tão difícil de ver É Tão difícil entender A sombra A sombra A sombra É Norte Lembra aí O seu convite Eu me perdi No fim No fim Escuridão A verdade dói Mas liberta Vem Vai Vai Sinto que o melhor a fazer É sair da sua vida Vai Sinto que o melhor a fazer É Tão difícil de ver É Tão difícil entender A sombra A sombra A sombra É Tão difícil de ver É Tão difícil entender A sombra A sombra A sombra A sombra Senja Tarde ta Legenda Adriana Zanotto